O Grupo de Direito no Ativista Ucraniano orgulho menar o Prêmio Nobel da Paz para o Centro de Liberdade Civil de Nandrigo em Rua. O Prêmio Nobel da Paz para o Centro de Liberdade Civil e a sexta-feira em Neha Teting será orgulho obedecer o vencedor para o Prêmio Yeti Nangne. Enquanto o Conselheiro Presidente de Ucrânia, Michael Adopalai, questiona o Prêmio Nobel oferecemos o ativista Belorússia Alex Bailatsky no Grupo de Direito Humanos Memorial. O Grupo de Direito Rua no Bailatsky vitoria para o Prêmio Nobel da Paz para o Centro de Liberdade Civil e a sexta-feira em Neha Teting destaca a importância da sociedade civil para a paz na democracia. O Prêmio Neha se reta a condenação de José Mubarak, especial do Presidente de Rússia Vladimir Putin, para comemorar o aniversário de Adalhito Nullu e Aloronghanes no Presidente Belorússia, Alexandre Lukashenko, que é a presa controversia da Ucideka da Balun. O Prêmio Neha se reta a presa da Huluk desde a invasão na Ucrânia-Rusia e a Lourond Ronuluresinhat fulano fevereiro de Libán ou a presa da Era Eco que é a presa de Gera Fría que é o prominente conhecido Andrés Zakajarov e o Alessandre Sol Hennetins ou a novel da paz ou literatura. O Prêmio Nobel da Paz o valor dolar americano rio até o SEA, que foi entregue à Oslo lor de 0 dezembro de 10 anos a relembra industrial sueco Alfredo Nobel de Mato que funda o premio Ihetina rio até o suelo de 0 dezembro de 105.